Se você está trancada no amor E não encontra o sentido de viver Dentro do meu coração tem um remédio É o amor que está guardado pra você Se você acredita no amor E tem lugar aí pro meu coração Dê uma chance pra mim e pra você E vamos juntos encontrar a solução Você terá a certeza De um amor de verdade Dentro do seu coração Nunca mais solidão Nunca mais saudade E que dure para sempre Um amor além da vida Um anjo que me guia Com você todo dia A solidão será vencida Se você acredita no amor E tem lugar aí pro meu coração Dê uma chance pra mim e pra você E vamos juntos encontrar a solução Você terá a certeza Você terá a certeza De um amor de verdade Dentro do seu coração Dentro do seu coração Nunca mais solidão Nunca mais saudade E que dure para sempre Um amor além da vida Um amor além da vida Um anjo que me guia Com você todo dia A solidão será vencida Não so uniforms E o amor além da vida Eu não me guia Com você todo dia E que diverge Legenda Adriana Zanotto